Whoa whoa damn shorty! Ei material DEC? Ah! Este é o meu quarto de 10 minhas novos! É o que eu falo assim? Ah! Deh, não dá! Dez! Por favor! Dez! Não vai ser o teu pão, não vai ser o meu pai. Você tinha que pagar a cena de lua povo? Não vai ser que ele não vai ser o meu pai. URRE! E aí, tudo bem? O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Quem é o que eu me disse? Ah... Mas você está falando que não tinha que ter uma olhada? Você... Você não sabe que você não está fazendo isso? Você não sabe que você não está fazendo isso? Bem, você está falando. Você está falando de todos. E aí você está falando... Não, vamos fazer isso agora. Não, vamos fazer isso agora. Vamos lá. Ei, está aqui. Vamos comer. Vamos comer agora! Vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Teve aqui. Cheers! Oun! We're going to eat some meat. We're going to eat some food today. That's a pretty psycho. Whenever we're in chill with it, we're going to keep all the people going. But we're going to eat some good food. We're going to eat some good food. Ah! O que as pessoas do que você conhece? O que você conhece? O dia que você conhece o que eu respondi? Eu respondi a mim. Eu respondi a mim. Você não pode falar que eu não sei. Você pode falar tudo que eu falo. Esse homem, você quer dizer? Você não tem que fazer isso? De novo, mais eu acho que nosso conhecimento há pouco tempo no tempo e não é bom. E, na hora de não falar aqui, você pode me falar de sobre tudo. Vamos agora! Vamos, vamos, vamos... Vamos falar agora. Vamos a falar da vida. A pessoal que vinha do lugar a rúo. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não.